Olá pessoal, eu sou a Maria do canal Maria Artes e Culinária e como vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem, gente. E como eu acho que vocês já devem ter reparado, nós hoje estamos aqui para fazer mais um vídeo de decoração usando o nosso amigo papelão, gente. Isso mesmo. Tô querendo fazer uma organização lá no meu banheiro, precisando poupar espaços, porque o banheiro não é tão grande, então eu prefiro ter que arrumar uns espaços para organizar certas coisas que estão jogadas. Então eu resolvi estar fazendo esse armário aqui, que vai servir para colocar papel higiênico. Então para isso nós vamos precisar do nosso amigão papelão. E aqui eu vou começar, eu fiz uma placa de papelão, que vocês já sabem lá no meu canal, se qualquer dúvida pode entrar, que vocês vão ver em outros lugares que eu já fiz as placas de papelão, que é só a gente estar colando vários papelões, formando camadas mais duras e resistentes. E aqui eu fiz uma placa com duas camadas só de papelão, que vai ser a parte de trás do nosso armário, que tá na medida de 77 por 17, gente. Eu não sei se dá para vocês estiverem aqui, porque olha, a medida é 77 por 17. Então essa aqui vai ser a parte de trás do nosso armário. E também nós vamos estar precisando de duas placas também, olha aqui, tem duas placas com cinco camadas, essa aqui, tem cinco não, tem quatro camadas, essa aqui tem quatro camadas de papelão, do tamanho de 77 por 14, que são as laterais do nosso móvel. E também nós vamos precisar também de quatro placas no tamanho de 14 por 14, que é a nossa prateleira do armário. Vamos estar precisando fazer cinco placas dessas, olha. Cinco placas dessas, com quatro camadas também de papelão, gente. Temos quatro camadas de papelão aqui. E eu fiz uma outra placa também com quatro camadas de papelão, na medida de 16 centímetros por 19. É 19 de comprimento e 16 de largura. Aqui vai ser a parte de cima do nosso móvel, aonde eu vou deixar o espaço que a gente pode estar colocando uma plantinha ou qualquer coisa que você queira em cima dele. E nós vamos estar usando também a nossa amiga cola PVA ou cola escolar, também faz o mesmo efeito. E a cola quente, que é para ajudar com que a colagem seja feita mais rápida, porque a cola PVA, ela demora um pouco para fazer a colagem. Então nós vamos estar usando a cola quente também, que é para poder ela ajudar a fixar mais rápido. Então nós vamos começar montando o nosso armário aqui. Olha só como é que fica. Vou dar uma viradinha para vocês olharem, tá vendo? A gente passa a fita aqui porque ela vai ajudar também a fixar a nossa placa aqui. Ela fica bem coladinha. Então gente, olha agora eu vou colar as outras prateleiras. E gente, aqui eu fiz a marcação de 13 centímetros de espaço de uma para a outra. É o tamanho de colocar o papel certinho, 13 centímetros até aqui na última, porque daqui para cá o espaço fica maior, mas aqui em cima vai ter um acabamento, porque aqui é a parte onde fica o rolo. Vocês vão ver conforme for montando, gente. Então agora eu vou colocar as outras placas todas. Bom, gente, então olha, já está tudo coladinho. Eu coloquei a fita para poder ajudar a fixar melhor. E agora nós vamos deixar durante 24 horas secando. Tem que deixar isso aqui secar bem. Se você morar num lugar quente, assim, né, como eu, moro no Rio de Janeiro. Então em 12 horas isso aqui vai estar bem sequinho e aí eu vou já poder fazer a papietagem. Agora se você morar num lugar que é frio, temperatura assim muito fria, então você deixa ficar 24 horas secando para poder você ter a certeza de que vai estar bem seguro para você poder estar manuseando e trabalhando, fazendo o resto do trabalho. Então agora vamos aguardar. Eu vou esperar 12 horas e aí a gente vai fazer a nossa papietagem. Bom, aí o nosso armário já está aqui, olha, sequinho. Eu já deixei passar as 12 horas, porque como eu moro em um estado que é muito quente, que é o Rio de Janeiro, como vocês sabem, a secagem, ela é bem rápida, gente. Não precisou nem esperar 24 horas. Em 12 horas ele já está sequinho, olha. Vocês podem ver, ó. Ó, que ele está todo durinho, todo sequinho. Então agora o que eu vou estar fazendo é colocar umas tirinhas, gente. Olha, eu vou estar usando papelão. Tá vendo? Eu vou usar o próprio papelão. É um papelão flexível. Tem que ser um papelão macio, não pode ser um papelão durão. Tem que ser um papelão flexível. flexível que nós vamos estar colocando aqui, olha. É pra gente estar fechando isso aqui, antes da gente partir para o outro processo do nosso armário, pra ficar mais bonito e bem seguro ainda, mais resistente a qualquer coisa, gente. Então, eu cortei aqui várias tirinhas de papelão na medida de um centímetro e meio de largura, que é a largura daqui. Um centímetro e meio. Então, eu vou estar colando eles todos em volta de todas essas... Em volta do armário assim, essas abridoras de papelão. Eu vou estar colando essa tirinha de papelão com a cola quente. Se você não tiver cola quente, você pode estar usando a cola branca. Só que a cola branca, vocês sabem que ela vai demorar mais um pouquinho pra secar, né? A cola quente a gente já cola, na hora ali já está sequinho, grudadinho. A gente pode continuar o nosso processo do armário. Bom, então, olha, eu já acabei de fazer aqui, colocar as tiras de papelão, antes fechando as aberturas que tinham no papelão. Olha, você vê que está tudo já prontinho. E agora, nós vamos fazer o nosso sistema de papietagem, que nós vamos estar usando a cola branca misturada com um pouco de água. Geralmente, eu coloco 80% de cola e coloco 20% de água. Pra poder a cola ficar melhor de você mexer, ela fica mais diluída, olha. Ela fica mais diluída, melhor de você estar trabalhando pra fazer a papietagem. E aqui eu vou estar usando folhas de livro velho, olha. São livros que não servem mais, que ninguém está usando mais, ninguém estuda mais. Então, eu vou estar usando folhas de livro velho. Mas você pode estar usando também encarte de supermercado, folhas de revista velha, jornais, o que você quiser, gente. Qualquer tipo de papel que dê pra você estar cobrindo o seu móvel pra que ele fique mais resistente. E também que vai cobrir isso tudo. Ele vai ficar tudo forradinho e lindo pra que você possa pintar ou forrar com papel contácte. Aí vai do gosto de cada um. Então, agora nós vamos mudar para o nosso sistema de papietagem, que nós vamos estar usando aqui o nosso papel. Vamos estar colando primeiro essas partes aqui, olha. Bom, então eu já acabei aqui a papietagem, gente. Olha, eu já forrei ele todinho. Essa é a primeira camada. Eu vou esperar ele dar uma secada durante umas quatro horas, no máximo, porque aqui é quente. Se você morar num lugar frio, é como eu falo pra vocês, vocês têm que esperar sempre mais um pouco, porque é mais difícil pra secar. Mas aqui no Rio de Janeiro, como é um calor daqueles, né? Então, em quatro horas é o suficiente pra essa camada ficar seca, pra que a gente possa fazer uma outra camada. Como eu falei pra vocês, eu vou estar colocando três camadas de papel pra ele ficar bem empopado, bem resistente mesmo a qualquer coisa. Bom, gente, então olha só. A papietagem já tá bem seca. Eu já dei as duas camadas. Já tá tudo bem forradinho, olha. Bem resistente, olha. Ó. Fica parecendo madeira, ó. Agora, eu vou estar forrando ele usando esse papel aqui, olha. Esse é o papel autocolante. Aqueles papéis decorativos autocolantes. Eu vou estar forrando ele todinho usando esse papel aqui, gente. Bom, gente, olha. Eu já cortei aqui os pedaços do papel autocolante, olha. Já coloquei um aqui, ó. Olha como é que ficou legal. E agora eu vou colocar... Primeiro eu vou estar colocando em todas as prateleirazinhas. Aí depois eu vou começar a colocar por fora, gente. Primeiro eu tô forrando a parte de dentro. E a gente tem que ir forrando aos poucos, né? Que sabe que a parte de dentro é complicado porque o espaço é pequeno, né? Então, gente, primeiro eu tô forrando aqui a parte de dentro pra depois a gente passar pra fora. Bom, olha. Já tá tudo forradinho por dentro, olha. Já forrei tudinho, tá vendo? Ficou bacana. E agora nós vamos estar forrando pelo lado de fora, olha. Olha só, gente, como é que ele ficou forradinho. Como é que ficou lindo. Eu amei esse papel autocolante. Achei ele muito bonito, esses quadradinhos. Um quadradinho colorido, tem uma cor mais forte, mais cinza. E ele tem uma listinha brilhante no meio. Eu não sei se dá pra vocês verem, mas essas listinhas dele assim no meio, elas são brilhantes, elas brilham. E também eu vou estar colocando o pezinho nele, gente. Usando também a chapinha de refrigerante também. Vocês vão ver que eu vou estar fazendo a tampinha de refrigerante. E a tampinha do suporte ali pra gente terminar o nosso lindo armário. Bom, o nosso armário já tá todo forradinho, olha o que vocês estão vendo. Então agora nós vamos continuar com a nossa etapa. Eu peguei, gente, aqui umas chapinhas de refrigerante, olha. Tampinhas de garrafa de refrigerante. Pintei todas elas de azul. Vou estar usando essas tampinhas pra fazer o pezinho do armário. E pra fazer um suporte aqui, porque isso aqui vai ser o nosso porta-rolo papel higiênico. Olha, gente. Então, eu aqui já prendi a tampinha que vai ser inteira, porque de uma parte ela vai ser inteira. E na outra eu vou estar cortando a metade. Que é pra poder você ter o acesso de tirar pra trocar o papel higiênico. Então eu vou fazer dessa forma, tá vendo? Uma eu cortei pela metade e a outra eu deixei inteira. Porque essa aqui é a parte onde você vai ter o acesso pra estar colocando e tirando o rolo. E esse aqui, gente, é um rolo daqueles de papel autocolante. Eu cortei um pedaço dele pra gente tá fazendo o nosso suporte aqui do papel higiênico. Mas se você quiser também, você pode botar o rolo de cabo de vassoura. O rolo daquele banner que tem, que eu falei pra vocês. Que também pode estar servindo. Eu tô botando esse aqui pra servir de exemplo pra vocês, vocês podem estar aproveitando o próprio rolo daquele papel autocolante que a gente usou pra forrar ele aqui. Olha, o rolo que sobrou de onde vem enrolado o papel. Eu tô reaproveitando ele aqui pra fazer o nosso móvel. Então agora eu vou estar colando de um lado e do outro aqui, ó. Bom, gente, olha só. Eu já colei aqui, olha, o suporte da tampinha. De um lado e do outro, viu, que eu falei pra vocês? Desse lado eu coloquei aqui a partida, a minha metade. E ali ficou inteira. Olha só, que mobilidade, ó. Dá pra você mexer tranquilo. E agora eu vou estar colocando aqui o pezinho na parte de baixo, como eu falei pra vocês. Eu vou estar colando aqui as tampinhas. Então, olha, todos os pezinhos aqui eu já colei, ó, um no outro. E agora eu vou estar colando aqui no nosso armário. A gente segura um pouco pra poder fixar bem a cola quente. Você pode também estar colando com a cola instantânea também, gente. Que também vai colar bem. A cola branca eu não aconselho porque a cola branca, ela demora muito segurar. Mas a cola instantânea, ela também cola bem. Então, o nosso armário já tá prontinho, gente. Olha só. Só que eu, vocês sabem que eu gosto de diferenciar. Eu gosto sempre de colocar um detalhe, alguma coisa diferente. Então, o que eu resolvi fazer, gente? Eu vou mostrar pra vocês agora a ideia que eu tive. Vocês estão vendo isso aqui? Isso é o palitinho de sorvete. Aqueles palitinhos de picolé. Que eu sempre uso pra estar fazendo umas decorações. Pra estar colocando destaque em alguma coisa que eu faço. Então, eu resolvi cortar os pedacinhos de palitinho de sorvete assim, pequeno. E pintei tudo de azul. Pintei de azul só desse lado, gente. Porque esse lado é o que vai ficar colado, não precisa. Vocês não reparem, minha mão, que ela tá até azul. Porque eu tava pintando eles aqui. Tava acabando de pintar. Pra mostrar pra vocês. E eu vou estar usando esses palitinhos aqui em azul, gente. Pra estar decorando aqui, olha. Eu vou estar fazendo a decoração assim, olha. Vou estar colocando desde lá de cima, gente. É que eu tô mostrando pra vocês aqui. Só pra vocês terem uma ideia. E olha só. Eu vou estar decorando ele de lá todinho. Com esses palitinhos pintadinhos de azul. Que pra dar um destaque. Porque eu achei que assim ele tava muito só uma cor no papel. Então, eu resolvi fazer isso. Colocar um destaque pra ficar mais bonito ainda. E é o que eu vou estar fazendo agora, gente. Colando nossos palitinhos todinho aqui. Bom, e olha só como ficou, gente. Finalizamos o nosso armarizinho pro banheiro. Nosso porta-papel higiênico. Olha como ficou lindo, gente. Olha, valeu a pena. Esse detalhe em azul aí valeu muito a pena. Porque deu uma diferenciada, olha. Compartimento pra você estar guardando já os papéis higiênicos. E aqui é onde nós vamos usar, olha. Olha que facilidade, olha. Você não precisa mais dizer que o seu banheiro não tem uma organização, viu? Faz um armarizinho desse. E é aqui que eu falei pra vocês. Que eu fiz o compartimento pra colocar o meu cachepó. Fiz aqui uma cerquinha, olha. Pra ficar lindo também, pra entrar em conjunto com todo ele. E lá no finalzinho também eu fiz de viradinho pra cima. Olha como ficou lindo. Eu fiquei apaixonada pelo meu armarizinho. E vou colocar ele no banheiro. Pra ficar tudo bem organizado e lindo, gente. E esse foi o meu vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês façam aí. Não esqueçam de se inscrever no canal. Compartilhar. Deixar seu comentário. O seu like. E ativar o sininho de notificações. Pra você poder estar recebendo vídeos como esse. Até o próximo vídeo, gente. E tchau. Tchau.